Fala galera, TK tá como? Esquece de estourar de mais um videozinho pro canal da TK Esquece começando o ano aqui, filmando as naves e não tinha como começar o ano diferente filmando uma nave diferente dessa, chegou no topo, a TK chegou no topo, eu acho que não tem mais que isso, tem uns mais fera ainda, mas é difícil assim, só lá fora nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu acho que é o topo, chegamos no topo, não tem uma marca mais fera que essa. Na minha opinião não existe uma marca mais fera que essa em lugar nenhum, mas vão ter pessoas que vão falar, pô, mas tem Bentley, tem Rolls Royce, tem umas marcas, na minha opinião essa é a mais topo, certo? Essa junto com a Lamborghini, né? Então aqui eu vou filmar pra vocês, olha o carro que entrou aqui na loja, uma Califórnia, Ferrari, Cavalinho, ó gente, olha o Cavalinho aqui, vou filmar de perto aqui o Cavalinho, e eu vou começar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta, a seguinte enquete, e aí, qual que vocês preferem? Ferrari ou Lamborghini? Ferrari ou Lamborghini? Eu tenho uma Lamborghini de uso, mas teria uma Ferrari também fácil, qual que vocês preferem? Ferrari ou Lamborghini? Essa é a enquete que eu vou fazer aqui, todo mundo vai lá, comenta lá, vai nos comentários, comenta, agora eu vou filmar um pouco o carro pra vocês conhecerem, vou dar uma volta no carro, pra vocês conhecerem mais um pouco do carro, certo? Aí gente, ó, vou ligar ela já já, olha que carro legal, o interior dela é muito parecido com o da Lamborghini, os bancos, muito parecido, aqui ó, que ano que ela é mesmo? É um carro 2012, é um carro aí no valor de 1 milhão e 300 mil reais, certo? Olha que caranga, agora eu vou ligar ela e vou abrir e fechar a capota, pra vocês terem uma ideia, é um carro muito louco, muito louco mesmo, diferente, certo? Vou ligar ela agora pra vocês verem o barulho, ó, uma coisa eu falo, o motor da Ferrari, o barulho do motor da Ferrari é um barulho inconfundível, de barulho a Ferrari é mais legal que a Lamborghini, de barulho, é um motor mais agudo, só quem já teve sabe o que eu tô falando, é um barulho mais agudo, é um barulho que se você escutar uma Ferrari de onde for, você sabe que é uma Ferrari, a Lamborghini é top o barulho, mas o motor da Ferrari é diferente, é tipo Fórmula 1, vou ligar ela aqui, liga ela aí Rodrigo, Liga ela aí, liga ela aí pra sentir o barulho do motor Tome auto deu o barulho do motor aqui ó, juro! Quase que eu fiquei surto! Fera demais! Muito louca, muito louca mesmo! Você é louco! Olha esse carro! Vou dar uma volta, vou dar uma volta! Gente, o barulho dela é uma Fórmula 1, igual aos IAVAN. Tipo assim, eu tenho a Lamborghini, é um barulho diferente. O dela é um barulho agudo, você percebe, mano? O barulho agudo é muito louco, cara! Muito louco mesmo! Diferente, cara! Top! Você é louco! Esquece! Só pra vocês terem uma ideia... Motor V8 nervoso! Um brabo! V8! Tô acostumado com a Lamborghini que é V10, mas o motor é muito forte, cara! Muito forte mesmo, cara! Muito forte! E aí, gente! Ferrari! Tá maluco! É um carro top, né? Gente, olha o motor desse carro aqui, ó! V8! Nervoso! Nervoso! Diferente! É só do órgão, né? É, bonito, né? Demais! É, filho! Aqui é o topo, né? Ferrari e Lamborghini é o topo! Olha aqui, ó! Esquece! Top! Top! Top de linha! Ferrari e Lamborghini! O resto é conversa! Esquece! Aqui, ó! Dá uma olhada na mercadoria! Olha a nave! Vamos filmar ela entrando na loja aqui, então! Top demais! E esse é o modelo California! Sabe o modelo California? Não é aquele modelo mais esportivo que existe! Ele é um modelo um pouquinho mais alto que a própria Ferrari fez pra poder conseguir andar melhor com o carro! Ela é um pouquinho mais alta que a outra! É! Então, assim, ela dá pra você andar... Ela é mais fácil! É tipo uma Porsche pra andar assim! É um carro mais alto, entendeu? Não é um carro extremamente esportivo igual os outros modelos da Ferrari! A Ferrari fez exatamente esse modelo por isso! Vou filmar ela entrando na Tecara pra vocês terem uma ideia! Mas o carro é da hora! Da hora mesmo! De verdade! De verdade! No Gente, pra finalizar esse vídeo então aqui da Ferrari Tá aqui ó, nave demais Vê oitão, nervosa Andei nela, braba Braba mesmo, ó Catzinha tá rolando, Ferrari ou Lamborghini Qual que vocês acham mais bonito, qual que vocês preferem Qual que vocês comprariam, as duas não é Sabe o tanto faz, é isso aí Bora todo mundo se inscrever no meu canal, se inscreve lá Curte, compartilha, comenta Que esse ano aqui vai vir com força O canal da Tecara em Porta, certo? Tecara tacou, me esquece Tamo junto, fui, valeu